Eu não peguei na mão, voltei Agora são as mulheres Vai ver que você não tá agradando Eu, mulher Eita, minha mulher Segura aí Não para não Os sonhos vão cantar outra coisa Segura aí Não deixe até o avião Não deixe até o avião Não deixe até o avião